A família e a Federação de Futebol do Piauí estão convidando parentes e amigos, esportistas de modo geral, para a missa de sétimo dia por Cesarinho da Oliveira, que vai ser celebrada às 8 horas da noite de hoje, na Igreja da Vila Operária. E a Série B do Campeonato Brasileiro caminha para alcançar uma extraordinária média de público, batendo recordes de edições anteriores. Principal responsável por isso, o Fortaleza, que tem levado ao Castelão, na capital cearense, plateias monumentais. Ontem à noite, o time tricolor do PC jogou com o CSA de Maceió, empatou de um a um, e 47.450 torcedores estiveram presentes. Um belíssimo público. O Fortaleza não pôde festejar o título porque precisava vencer. O time laguano está bem na competição, segue buscando uma vaga na Série A do ano que vem. Faltam três rodadas para o final da Série B. Só temos um time garantido como promovido para A no ano que vem. É o Fortaleza. Três vagas estão em disputa e na zona do rebaixamento também há uma luta tremenda. Uns tentando escapar da situação difícil em que se encontram. E isso aí deverá contribuir para a melhoria da média de público na competição deste ano.